Fala galera, tudo bem? Aqui é o Edu Novaes e hoje eu trouxe para vocês um biomarcador de OCT chamado SIR, da sigla Shallow Irregular RPE Elevation, que até pouco tempo atrás era conhecido como Double Layer Sign, que é o sinal da dupla camada. E o SIR nada mais é do que uma elevação irregular do EPR, que quando ele descola da membrana de BRU, apresenta um conteúdo de refletividade heterogênea. E para ele ser chamado de SIR, ele precisa respeitar algumas medidas. Ele precisa ter uma largura de pelo menos mil micras e uma altura menor do que cem micras. Então ele tendo esses critérios, ele pode ser chamado de SIR. Mas por que é importante esse biomarcador? Porque o SIR, ele já foi descrito em diversos artigos publicados como um sinal de uma membrana quiescente na tomografia de coerência ótica. Então esses pacientes, eles precisam ser avaliados de perto, porque são pacientes que podem evoluir de uma forma um pouco pior. Então é muito importante por isso. Viu a importância do SIR? Então fique ligado para mais biomarcadores. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto